Olá, eu sou o Gabriel, sou o vendedor da Sensor Medical e eu vim aqui hoje mostrar para vocês o novo Otoscópio TK da Mikados, tá bom? Ele tem um design novo, não é mais com a cabeça dele prata, agora ele está todo na cor preta, tá? Tudo novinho, tudo bonito, funcionar igual o antigo, né? Porém, com essa cabeça mais resistente, tá? O material dela é totalmente diferente da antiga, que é cromado, é um material, né? É um metal cromado, esse aqui é um metal mais resistente, tá? Super leve de usar, modelo em LED, não é mais aquelas lâmpadas amarelas, então você não vai precisar ficar trocando tanta lâmpada, porque a LED dura muito mais, tá? Ele acompanha um joguinho de espéculo, tá bom? Além desse, que já vem instalado nele, já vem mais quatro espéculos, a lentezinha dele, tá? Que é igual a do antigo. Nós vendemos também a lente, vendemos o jogo de espéculo, tá? Estojinho para transporte, tudo conforme. E o nosso manual de instrução, né? Que não pode faltar. Manualzinho ensinando, garantia, tudo bonito, tá? Tudo certo. Um otoscópio original, fabricação nacional, com Anvisa, tá? Está num preço mais acessível que o Missuri. O Missuri está a 500 reais, tá? Não muda nada, tá bom? Não muda nada. O Missuri, ele é importado. A única diferença é que o Missuri é importado. E esse aqui é nacional. O cabo emborrachado é o mesmo, a tampa é a mesma. Tudo é o mesmo, o sistema é o mesmo, entendeu? A única coisa que muda é que esse aqui é nacional, tá? E mais barato, tá bom? Um custo-benefício bem melhor, tá bom? Ele tem em média aí uns 20 centímetros de altura, né? Então, para colocar no jaleco, para utilizar no consultório, vai te ajudar bastante. A chavinha aqui, ó, girando, ó, tá vendo? Liga, desliga, fácil, não tem dificuldade, tá vendo? A lâmpada tá aqui também, ó, fácil acesso. Ó, ver se dá para dar uma olhada. Fácil acesso, tá? LED, luz do dia, tá? Não é aquele negócio amarelo, mais antigo. Então, esse é o novo modelo, né? Só muda a cor, né? E o material e a lâmpada, né? A lâmpada tem uma duração bem maior e essas lâmpadas antigas estavam difíceis de ser encontradas, né? Então, o LED agora veio para melhorar a vida útil, né? E também é mais barato que a lâmpada alógena, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, para quem quiser comprar, quem quiser conhecer mais, deixar o nosso contato. Pode entrar em contato, falar comigo, Gabriel, tá? Nós somos a empresa Sensor Medical, nós trabalhamos na internet há mais de 5 anos. Temos a conta no Mercado Livre, no Shopping, Magazine Luiza, Americanas, Casas Bahia, entendeu? Temos o nosso site próprio. Nesse WhatsApp, você vai falar comigo. Você pode tirar suas dúvidas, pode perguntar tudo o que você quiser, questão de frete, tudo, 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 tudo. A gente emite nota fiscal, tá bom? Tanto para CNPJ, tanto para consumidor final, tá? Se você for de São Paulo, dependendo da sua localização, se for daqui da capital, você comprou comigo no WhatsApp, eu te envio na hora, tá? Eu te envio na hora, você me passa o endereço, eu vou contar o motoboy do Alamove, né? Ou qualquer outro aplicativo de motoboy e vou te mandar na hora, tá bom? Dependendo de onde você estiver, 20 minutos, 30 minutos, o aparelho está na sua mão, tá bom? Então, pode contar com a gente. Sensor Medical tem o nosso site, sensormedical.com.br. Acessa lá, dá uma olhada, a gente tem muita coisa, a gente tem otoscópio, aparelho de pressão, tem monitor, tem muita coisa, muita coisa mesmo, tá? Pode me chamar, você que faz enfermagem, tá aqui nesse vídeo. Me chama também, tem esteto, tem esfigue, tem um garrote, tá? Tem um termômetro, oxímetro. Então, fala com a gente. Bom, obrigado. Obrigado.